Música Olá, o GCN Comunicação dá sequência agora a série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. Na última quinta-feira, Donizete da Farmácia do PMN, candidato a deputado federal, foi sabatinado pelos jornalistas do GCN aqui, no auditório jornalista Correia Neves. Hoje é a vez de Gilson Pelizarro do PT, candidato a deputado estadual, ser entrevistado por cerca de uma hora e expor os seus projetos e objetivos. A sabatina com o candidato petista estava prevista inicialmente para ontem, mas por solicitação do próprio candidato, devido ao feriado de 7 de setembro, e foi transferida para hoje. Antes da mudança da data, o GCN Comunicação ouviu todos os postulantes a deputado, com base eleitoral em Franca, que disseram não se opor a essa alteração. O ouvinte da Difusora acompanha essa sabatina ao vivo no AM 1030, que também pode ser vista no gcn.net.br. Já a TV Bem, canal 10 da NET Franca, parceira do GCN, transmite a sabatina a partir das 22h, com reprise ao meio-dia desta quinta-feira. O Jornal Comércio da Franca repercute também a entrevista na edição de quinta-feira do Jornal Comércio da Franca. Vamos agora às regras que contaram com a aprovação dos representantes de todos os partidos. Estas sabatinas serão divididas em três blocos de 12 minutos cada, e o quarto e último bloco terá 15 minutos, com o intervalo entre esses blocos de 3 minutos. O primeiro bloco será dedicado ao perfil do candidato e às considerações iniciais. No segundo bloco, questões sobre temas de relevância estadual, que serão feitas a todos os candidatos a deputado estadual. Já o terceiro bloco será destinado a questões específicas para cada um. E o quarto e último bloco contém questões gerais e considerações finais. Aos 11 minutos de cada bloco, um bip será acionado, indicando que o candidato tem apenas um minuto para completar o que ele está dizendo. Não será permitido durante esta sabatina mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo, imputar crimes a outro candidato. Já a crítica e o confronto de ideias são livres e muito bem-vindos. Participam desta sabatina os jornalistas Correia Neves Jr., diretor executivo do GCN, Edson Arantes, repórter e colunista de política, e Fernanda Buffoni, editora de TV do GCN. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. O sabatinado de hoje é Gilson Donizete Pelizzaro. Ele tem 44 anos, nasceu em Cristais Paulista, é casado e tem três filhos. Pelizzaro atualmente mora no Jardim Martins, em Franca. O candidato é protético de formação, foi diretor de centro comunitário e um dos fundadores da escola de samba Embaixadores da Estação. Já foi candidato em seis eleições. Esta é sua sétima. Ele foi supleite a vereador em 1988 e eleito quatro anos depois. Também conseguiu uma vaga no Legislativo em 96, 2000 e 2004. Quando foi eleito vereador pela última vez, recebeu o total de 2.169 votos. Em 2008, Gilson foi o candidato do PT à Prefeitura. Ficou em segundo lugar a obter 44.480 votos. 26,94% dos votos válidos. Entre as ações que destaca como vereador, está a autoria da lei que concede o benefício da meia entrada para estudantes. Muito bem, estamos de volta. Agradecendo, claro, a presença do candidato a deputado estadual Gilson Pelizzaro. E a gente começa, candidato, querendo saber por que o senhor quer ser deputado estadual. Bom, em primeiro lugar, Leandro, eu queria cumprimentar todos os jornalistas do grupo GCN. Agradecer pela alteração da data da minha sabatina, que antes estava prevista para o dia 7. Agradecer aos meus concorrentes, candidatos a deputados estaduais que aceitaram essa possibilidade, até porque eu ficaria prejudicado, porque não teria repercussão na quarta-feira, pela ausência do jornal em virtude do feriado. Bom, eu quero ser deputado estadual, primeiro, para fazer um jeito diferente do que está aí. Infelizmente, Franca tem dois deputados estaduais que não têm representado a altura da cidade. Isso nós temos como comprovar. Recentemente, por uma ONG, o Voto Consciente, foi analisado todos os deputados estaduais, mais precisamente 86 deputados estaduais, e um deputado de Franca, o deputado Gilson de Souza, foi o número 82, está entre os quatro piores deputados do estado de São Paulo, com a nota 3,3. Eu acho que isso para a cidade de Franca não é muito bom. Franca tem pagado caro por ter representantes desse nível. Roberto Engel também não foi lá muito bem avaliado. Então, eu quero ser diferente. Quero ter uma representatividade maior na Assembleia Legislativa, levar os temas que são relevantes para a cidade. Quero dar um exemplo aqui da questão da saúde. A saúde de Franca foi estadualizada, proposto pelo prefeito Sidney Franco da Rocha, e aceito pelo estado. Santa Casa hoje está na mão do estado. Antigamente, a gestão era plena. Quem tinha as rédeas da saúde regional era o município de Franca. Hoje, Franca tem que pedir para o estado permissão para fazer a internação dos seus pacientes. Eu quero deixar muito claro que, antigamente, secretário municipal não pedia para internar pacientes na Santa Casa. Mandava internar. Então, isso é uma questão que nós temos que colocar, que, infelizmente, tem tirado vidas das pessoas que vivem aqui na nossa cidade. Recentemente, uma dona de casa morreu esperando 17 horas um fax, autorização do estado para ser internado na Santa Casa. E esse fax, pasmem, vem de São Paulo. Franca é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, é uma das principais cidades do estado de São Paulo, não pode ficar dependendo de um fax. Antigamente, a vida, a gente tinha um ditado que era assim, a vida era por um fio. Agora, a gente tem que dizer que a vida é por um fax na cidade de Franca. Infelizmente, é isso que tem acontecido e nós não vamos compactuar com isso. Nós queremos lutar para trazer a gestão plena novamente para o município de Franca. Vamos empenhar, vamos lutar juntamente, em parceria com o município, para que Franca tenha novamente as rédeas da saúde. E não fique dependendo de Ribeirão Preto para fazer internação de quem precisa fazer uma cirurgia de hérnia, para quem precisa fazer uma cirurgia de fimose. Pasmem também. Com o complexo hospitalar que nós temos em Franca, com a qualidade que nós temos na Santa Casa, um dos melhores hospitais avaliados do estado de São Paulo, Franca tem que remeter seus pacientes para Ribeirão Preto. Então, nós somos a segunda maior cidade da região, e é lamentável que os nossos deputados, nem Roberto Engel e nem Gilson de Souza, tenham tomado uma postura na defesa da saúde. Muito pelo contrário, têm aceitado todos os mandos e desmandos do governador e fazendo tudo aquilo que interessa para o governador e para o governo do estado, e não para aquilo que interessa para o povo da nossa cidade. Mas, candidato, o senhor disputa uma vaga de deputado, o senhor não está postulando uma vaga de prefeito e nem vai ser eleito para governar o estado. De que maneira o senhor poderia interferir em uma decisão que cabe ao prefeito e ao governador? Ah, bom, isso aí eu quero te responder com muita tranquilidade. Um deputado estadual, ele tem instrumento de pressões junto ao governo do estado, mas temos comissão de saúde na Assembleia Legislativa, que pode realizar audiências públicas aqui na cidade de Franca e denunciar o caos que está no município. Mas não pode obrigar. Aí nem é a minha pretensão. Agora, na minha, utilizando o cargo de deputado, sendo um representante do povo de Franca e levando em consideração os interesses da população, ouvindo aquilo que o povo mais quer que seja feito, eu tenho pura obrigação de pressionar, utilizando o meu cargo, para reverter essa situação. E é isso que nós vamos fazer. Agora, o melhor caminho não é ficar calado. O melhor caminho não é aceitar passivamente que as pessoas da nossa cidade morram. E isso porque irresponsavelmente o prefeito de Franca, que é do PSDB, tenha lavado a saúde para o estado. E Franca... Eu vi a matéria do comércio da Franca com relação àquela senhora, dona de casa, que ficou 17 horas esperando o fax, e eu vi o secretário municipal dizendo eu tentei, eu tentei internar aquela senhora. Ah, veja bem, é a autoridade máxima da saúde do município, é o secretário municipal. Ele tentar, e a pessoa morrer após 17 horas, morrer a míngua. Olha, eu não vou aceitar esse tipo de coisa calado, e se eu tiver um mandato para representar o povo de Franca, vou denunciar quem quer que seja. Seja lá o governador, seja lá o prefeito, quem estiver por trás desse tipo de irresponsabilidade. Candidato, eu gostaria que o senhor avaliasse o trabalho dos deputados Roberto Engler e Gilson Gilson. O senhor já começou a falar no assunto, mas por que os eleitores objetivamente devem trocá-los por Gilson Pelizarro? Olha, primeiro, porque eu acho que o povo de Franca tem sensibilidade social. E, infelizmente, nós não temos visto essa sensibilidade social nos nossos deputados. Eu vou dar mais um exemplo para vocês por que o povo de Franca precisa trocar os seus representantes, ou ter mais representantes na Assembleia Legislativa. Por exemplo, foi falado uma grande mentira com relação à desativação do Cadeião do Guanabara. Disseram que ia ser construído um novo CDP e ia ser desativado o Cadeião do Guanabara. Agora já estão vindo com a outra história que vai ser um presídio feminino no Cadeião do Guanabara. Então, todos aqueles que, quando fui vereador, foi pressionar na Câmara Municipal para que a gente votasse a aprovação do CDP e foram iludidos na possibilidade da desativação do Cadeião, agora tem que cobrar dos nossos dois deputados estaduais. E eu tenho uma proposta muito clara com relação a isso. E que se eu for deputado estadual, eu vou lutar de unhas e dentes para resolver essa questão. Eu quero que lá onde hoje é o Cadeião do Guanabara seja um centro educacional tecnológico do Estado de São Paulo e que seja demolido o Cadeião do Guanabara. Porque não é admissível que aquele aparelho público continue no centro da cidade trazendo riscos para a nossa população da cidade de Franca. E mais, vou tentar de todas as formas que quando uma unidade prisional for feita na nossa região, que seja feita na zona rural. Que não comprometa... Rapidamente, que nós estamos para encerrar o bloco. Que não comprometa a segurança da nossa população. O senhor já disputou duas eleições para deputado estadual, ficou como suplente. Por que o senhor acha que dessa vez vai ser diferente e o senhor vai alcançar os votos necessários para ser eleito deputado? É, porque a eleição de prefeito me qualificou para que postule uma vaga na Assembleia Legislativa. Primeira coisa que um candidato a deputado tem que ter é densidade eleitoral. E eu tive quase 45 mil votos para prefeito. Me sinto preparado para representar o povo de Franca. Tenho densidade eleitoral. E mais, tenho um apoio muito grande na região de Franca. Estou com uma campanha em mais de 30 cidades e temos a certeza que nós vamos conseguir o êxito e representar o povo de Franca na Assembleia Legislativa. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do primeiro bloco desta sabatina com Gilson Pelizarro, do PT. Daqui a pouco, no segundo bloco, você vai ter temas de relevância estadual. Então não saia daí. A gente volta já. Música 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 Obrigado.